Fala pessoal, eu sou Henrique Master e você está no canal Linkaderal, que não é meu único canal. Enfim, esse é o Bike Jumping. Eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo para quem quiser jogar. E eles não? Eu ia falar que eles não tem som. Ok. Melhoria no motor, melhoria não sei o que, melhoria no Gold. Vamos investir no Gold. Tá bom. Bem simples. Eu pensei que ia ser mais emocionante. E aí, doido? É só um jogo casual. E aí, vai ficar nisso? Ah, bom. Será que ele tem skin, pelo menos? Vamos aqui, mudar veículo. Escolher nível. Hum, como assim? Ah, tá bom. Pelo menos ele tem fases. Calma aí, vamos ver aqui. Mudar veículo. Opa! Como assim? Um avião? Tudo com anúncio. Nossa, me dá tristeza de ter que ver anúncio para ganhar as coisas. Esse aqui, eu acho que é comprado com dinheiro, ó. Esses... Esses outros aqui, quer ver? Ah lá, tá vendo? Eu desliguei a internet. Tem que ter umas skins também, aí, para comprar com dinheiro e do jogo, hein? Então, vamos. Podia ter como controlar ele, para ir jogando ele mais longe. Ganhou dois mil e duzentos. Ah, passei de fase. Hum, interessante. Nossa! Longe de eu alcançar o objetivo. Nossa! Longe de eu alcançar o objetivo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá bom. de dinheiro em termos de distância ele devia pular isso daí já que é uma rampa e e e e e O que é isso? É, acho que agora eu não vou tão longe, não. Ó, quase. Vou investir só no dinheiro. Mais dois e sobe de nível. O jogo é ruim, mas seria muito simples, podia ter mais interação. Não. Mais tarde eu faço isso. Ixi, não tenho dinheiro pra nada. Ixi, o maluco foi parar debaixo do cunhão. Ombra! Ombra ombra. Ombra fuma. Será que eu consigo controlar a moto? Não. Eu pensei que eu controlava, mas eu não controlo. Ah, eu subi de nível. Ah, eu subi de nível. Ah, eu subi de nível. É, acho que eu não vou sair dessa fase, não. Eu queria terminar essa. Vamos lá, motinha, me ajuda. Ah, desisto. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e valeu, falou, tchau.